O setor químico precisa estar razoavelmente alinhado com a tributação do que acontece lá fora. O Brasil hoje não tem um objetivo claro, não existe um plano diretor para a indústria. A gente vive praticamente pensando no próximo ano, no próximo mês, no máximo nos próximos 3, 4 anos. Nós precisamos começar a pensar no longo prazo. Uma indústria química, a indústria da indústria, se você penaliza com o aumento de carga tributária, que queira ou não, a eliminação da regime especial da indústria química é o aumento de carga tributária, esse aumento é repassado nas cadeias ajusantes, ou seja, todo mundo acaba sofrendo pouco. Esta medida é deficitária para o governo. Imagina se aumentar a receita, mas esse efeito é um tiro no pé. Em outras palavras, com a perda de produção local, cai a arrecadação do outro lado.